Seu jeito de hipnotizar não vai adiantar comigo não E quando eu quero eu só sei falar, eu não sei dividir sua atenção Se você olha para outro lugar, eu fico verde, fico cabreira E faço tudo só pra te agradar, porque eu só sei gostar pra vida inteira Conversa mole e tanto blá blá blá, sim é só te explicar, pra se saber Gatos saudados sabem no olhar, se o tempo vai mudar, se vai chover Piso em mãozinho no meu coração, é pra não machucar minha grama Dou cobertura pra você ficar, e quando precisar, você me chama Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, que você guia por mim, você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, que você quiser comigo, você tem Não é só mole e tanto blá 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 blá, sim é só te explicar, pra que saber Gatos saudados sabem no olhar, se o tempo vai mudar, se vai chover Piso em mãozinho no meu coração, é pra não machucar a minha grama Dou cobertura pra você ficar, e quando precisar, você me chama Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, que você quiser comigo, você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, que você quiser comigo, você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí, que você quiser comigo, você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Vou avisar-te, cuida meu bem, pra que fugir, sair por aí, que você quiser comigo, você tem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Vou avisar-te, cuida meu bem, se vacilar-te, cuida meu bem Vou avisar-te, cuida meu bem